E aí galera, seja bem-vindos ao canal Double Miniaturas. Eu sou Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar continuidade no projeto Stense da Saveiro. Levamos ela para instalar o volante da Saveiro 9. Então fique com o vídeo. E aí galera, acordamos cedo hoje, estamos aqui na Dondolini Tubarão e vamos hoje instalar o volante da Saveiro Nova. A nossa Saveirinha aí, vou mostrar tudo aqui para vocês, vamos colocar o volantezinho novo e vai ficar top. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.